Quando Anna Delvey apareceu na cena de festas de Nova York em 2016, ela causou bastante agitação. Ela mencionava sem esforço nomes da elite de Nova York, hospedava-se em hotéis extravagantes, gastava fortunas em extensões de cílios de 400 dólares e até conseguia fazer pedidos fora do cardápio em alguns dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Eram lugares em que eu nem mesmo conseguiria uma mesa, mesmo se oferecesse pagar o dobro e sentar na cozinha. Ela costumava deixar gorjetas generosas com notas de 100 dólares, até mesmo por coisas para as quais as pessoas normalmente não dariam gorjeta. Era claro que ela tinha muito dinheiro, mas ninguém realmente sabia de onde ele vinha. Diziam que seus pais eram bilionários russos do petróleo. Outro boato sugeriu que seus pais eram bilionários da indústria de energia solar verde. Ei! Eu também ouvi um boato de que os pais dela eram diplomatas e ela herdou uma fortuna imensa. Bom, aqui está a coisa e nenhum desses boatos é verdadeiro. Os pais de Anna Delvey são pessoas comuns. Na verdade, o pai dela trabalha como caminhoneiro na Alemanha. Acontece que ela é apenas uma mentirosa incrivelmente habilidosa, alegadamente. E através da sua teia de mentiras, ela conseguiu enganar bancos, hotéis e restaurantes em centenas de milhares de dólares. É verdadeiramente incrível. Ei, pessoal! Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de Anna Delvey, que enganou a cena de festas de Nova York por anos, fingindo ser alguém que ela não era. Preparem-se, pessoal, porque essa história vai levá-los a uma jornada fascinante. Tudo bem, vamos começar! Anna era o assunto da cidade em Nova York e nos Amptons, aparecendo em inaugurações de galerias de arte, jantares extravagantes, academias de luxo e até mesmo no Surf Lodge em Montalco. Ela estava em todos os lugares que você olhava. Durante o verão de 2016, Anna tinha uma grande ambição em mente em comprar uma propriedade notável na Parque Avenue South, no coração de Nova York. Este prédio não era um lugar comum, ele contava com uma magnífica igreja do século XIX em seus terrenos. Para aqueles que não estão familiarizados com Nova York, deixe-me dizer que essa localização era um imóvel de primeira. Se fosse um jogo de monopólio, todos queriam ser donos dele. Você construiria hotéis nele e ostentaria seu sucesso para sua avó com orgulho. Anna não conseguia conter sua empolgação com esse espaço e compartilhava entusiasticamente seus planos com qualquer pessoa disposta a ouvir. Ela imaginava transformá-lo em um vibrante centro de artes visuais, com exposições de arte, lojas pop-up modernas, restaurantes tentadores, bares animados, uma aconchegante padaria e um refrescante bar de sucos. Mas, é claro, adquirir uma propriedade como essa teria um preço alto. Para transformar seu sonho em realidade, Anna tomou medidas proativas. Ela abordou bancos para discutir possíveis empréstimos, procurou orientação de consultores financeiros e até mesmo contratou uma empresa de relações públicas para ajudar. Parecia que ela estava ganhando impulso, mas então, num piscar de olhos, ela desapareceu. Sussurros circularam quando Anna se despediu de seus amigos em Nova York, explicando que precisava deixar temporariamente os Estados Unidos devido a um problema de visto. Ela mencionou Colônia, na Alemanha, como seu destino, deixando seus conhecidos curiosos sobre sua partida repentina. Em fevereiro de 2017, Anna retornou a Nova York e se hospedou no Onze Howard, um hotel renomado. A partir daí, ela se entregou a gastos luxuosos, frequentando sessões caras de treinamento pessoal e jantando no Le Cocô, um restaurante afiliado ao Onze Howard. Isso significava que ela podia convenientemente lançar suas refeições na conta do hotel. Anna se tornou uma cliente regular do restaurante e seu charme até convenceu o chefe principal a preparar pratos elaborados que não estavam no menu. Com certeza, você não encontrará esse tipo de flexibilidade em um lugar como o Dennis. No entanto, isso marcou o início dos problemas para Anna. Descobriu-se que o Onze Howard não tinha um cartão de crédito válido registrado para ela, e suas contas começaram a se acumular. Não podemos esquecer que seus gastos no Le Cocô também foram adicionados à conta. É um luxo dizer casualmente, coloque na minha conta, enquanto o resto de nós é repreendido. por pedir refil grátis em lanchonetes. Apesar da situação, Anna conseguiu ganhar um pouco de tempo ao enviar uma parte do valor pendente para o Onze Howard. Mas não foi tempo o suficiente, nem dinheiro o suficiente para quitar a dívida. Durante essa controvérsia, Anna deixou a cidade ao fazer um voo de jato particular de 35 mil dólares para comparecer à reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway de Warren Buffet em Omaha, Nebraska. Eu sei, parece contraditório que ela estivesse enfrentando problemas financeiros, mas gastando uma fortuna em um jato particular. Vamos voltar a isso, prometo. Após retornar de Nebraska, Anna cruzou o caminho de Raquel Williams, editora de fotos da Vanity Fair. Em maio de 2017, Anna, Raquel e algumas outras pessoas embarcaram em uma viagem ao Marrocos e se hospedaram em um resort exclusivo. Estamos falando de luxo de primeira linha aqui. Incapaz de bancar a viagem por si mesma, Raquel mencionou em seu artigo na Vanity Fair que Anna generosamente cuidou de tudo. Passagens aéreas, hotéis, jantares, você escolhe. Raquel tinha uma mãe de açúcar, mimando-a com a viagem de uma vida. Mas voltemos ao tema deste programa, o crime, e afastemos-nos um pouco da diversão e da empolgação. Durante a estadia, o hotel começou a pressionar Anna para fornecer um cartão de crédito válido, que ela não possuía. Inicialmente, a equipe do hotel permaneceu educada, assumindo que era um mal-entendido. No entanto, com o passar do tempo, a pressão aumentou, levando alguns funcionários a perderem seus empregos por causa da situação. A equipe encurralou Anna e Raquel em seu quarto, exigindo que alguém apresenta-se um cartão de crédito. E esse alguém acabou sendo Raquel. Raquel descreveu Anna como irritada com o fato de o hotel estar causando um atraso e pediu a Raquel que cobrisse as despesas, prometendo reembolsá-la dentro de uma semana. Na época, Raquel ganhava menos de 60 mil dólares por ano e se viu endividada em mais de 62 mil dólares. Para mais detalhes sobre essa viagem cheia de eventos, você pode encontrar um artigo abrangente na Vanity Fair. Quando Anna retornou a Nova York em junho de 2017, ela se viu trancada fora do Onze Howard e todos os seus pertences foram apreendidos pelo hotel. Em busca de outra acomodação de luxo, ela se hospedou no Debbie-Eckman. No entanto, sua estadia lá também foi breve, resultando em uma conta pendente de 11 mil dólares. Ainda é surpreendente que esses estabelecimentos a tenham deixado ficar sem um cartão de crédito válido na época. Mas essa era a habilidade de Anna. Ela interpretava o papel de uma pessoa rica de forma tão convincente que as pessoas presumiam que ela oraria seus compromissos financeiros. Enquanto isso, a situação de Anna estava se tornando cada vez mais desesperadora. Sua grande ambição de adquirir a propriedade na Parque Avenissal tinha desmoronado, pois ela foi vendida para outra pessoa. Se esse empreendimento tivesse sido bem-sucedido, ela talvez pudesse ter conseguido pagar suas dívidas. Para piorar suas dificuldades, a imprensa começou a desvendar sua história. O New York Post publicou um artigo questionando a identidade da mulher que frequentemente se hospedava em hotéis de luxo apenas para fugir das contas. E não foram apenas os meios de comunicação que perceberam. O escritório do promotor de justiça de Nova York já havia começado a investigar Anna. Posteriormente, Anna foi presa e enfrentou acusações de grande roubo, falsificação de documentos, furto de serviços e outros crimes. Alegava-se que ela havia enganado aproximadamente 275 mil dólares de bancos, restaurantes, hotéis e até mesmo amigos como Raquel. Anna, cujo verdadeiro nome é Anna Sorokin, nasceu na Rússia em 1991 e agora potencialmente enfrentava até 15 anos de prisão. Mas como ela conseguiu realizar esses esquemas? Lembre-se de que uma parte significativa de seu plano girava em torno de obter financiamento para seu centro de artes visuais. No final de 2016, ela abordou o National Bank em busca de um empréstimo de 22 milhões de dólares. Durante as reuniões, ela apresentou documentos afirmando possuir 60 milhões de libras esterlinas em ativos. Surpreendentemente, ela conseguiu convencer o banco. O National Bank solicitou apenas 100 mil dólares de Anna para cobrir suas despesas legais e custos de diligência. Conseguir esse dinheiro não foi particularmente desafiador para ela. Ela recorreu ao Fortress Bank e supostamente explicou sua situação, afirmando que tinha um empréstimo de 22 milhões de dólares a caminho e apenas precisava de 100 mil dólares temporariamente. O Fortress Bank concordou e forneceu o dinheiro, que foi então entregue ao National Bank para fins de investigação. Houve também casos em que Anna depositou cheques fraudulentos em bancos como Citibank e Signature Bank. De alguma forma, ela conseguiu sacar fundos antes que os bancos percebessem que os cheques eram falsos. Por isso, Anna sempre tinha dinheiro em mãos, ela não dependia de cartões de crédito. Foi essa exibição extravagante de dinheiro que construiu sua reputação. No entanto, sua teia de mentiras eventualmente desmoronou, levando tudo ao colapso. Em fevereiro de 2017, Anna desistiu de seu acordo com o National Bank. Eles já haviam usado 55 mil dólares dos 100 mil dólares que ela havia dado a eles para sua investigação. Os 45 mil dólares restantes que ela recebeu de volta lhe compraram algum tempo com o 11 Howard, o que explica por que ela foi capaz de transferir uma parte de sua conta enquanto ia para a Nebraska. No entanto, não foi tempo suficiente para escapar de suas dívidas crescentes. Sem o empréstimo do National Bank, seu destino estava selado. Mas aqui está mais uma reviravolta e Anna devia dinheiro para Raquel, vários hotéis, a empresa de relações públicas que ela contratou e os restaurantes onde ela sediou festas extravagantes. Lembra do voo de jato particular? Bem, de alguma forma ela conseguiu obtê-lo a crédito. Com a frenesi midiática em torno da história de Anna, ela parecia ter se tornado a celebridade que fingia ser. O julgamento de Anna começou no início de 2019 e foi um verdadeiro espetáculo. Ela contratou um coordenador de moda para se vestir em um advogado chamativo que abriu sua declaração fazendo referência à música New York, New York, de Frank Sinatra. Na verdade, Anna causou vários atrasos no julgamento porque não estava satisfeita com suas roupas. No final, ela foi considerada culpada em oito acusações, mas inocente de uma acusação de tentativa de grande roubo relacionada ao empréstimo de 22 milhões de dólares e outra acusação de roubo de 62 mil dólares de Raquel pela viagem ao Marrocos. Anna Sorokin foi condenada a 4 a 12 anos de prisão e ordenada a pagar 200 mil dólares em restituição, juntamente com uma multa de 24 mil dólares. Curiosamente, ela poderia ter cumprido menos tempo se tivesse aceitado um acordo judicial que oferecia apenas um ano de prisão. Em uma entrevista ao The New York Times, Anna não demonstrou remorso e afirmou que provavelmente faria tudo de novo. No entanto, seu futuro permanece incerto porque, assim que for libertada da prisão, a imigração e alfândega dos Estados Unidos pretende deportá-la de volta para a Alemanha. Vamos esperar que eles a vigiem de perto por lá. Se você gostou do que viu, por favor, curta, comente e inscreva-se no canal. Se você tiver histórias fascinantes relacionadas a crimes financeiros que gostaria de ver exploradas, adoraríamos saber delas. Afinal, quem não gosta de uma história verdadeira cativante sobre crimes financeiros? Muito obrigado por assistir!